A gente começa falando da Polícia Civil, prendeu uma organização criminosa de Maracanau, no Ceará, responsável por aplicar golpes contra professores aqui do Distrito Federal. Quem traz informações pra gente é o Rafael Cadengue. Cadengue, boa noite pra você. Olá, Guilherme Porta Nova. Boa noite, meu amigo. Boa noite pra você que acompanha o nosso DF Record. É isso mesmo, viu? A Polícia do Distrito Federal realizou essa operação, essa cidade do estado do Ceará, que fica a 25 quilômetros de Fortaleza. E por que a prisão foi feita lá? Porque esses quatro homens que foram presos, eles pertenciam a um esquema que fazia ligações, aplicavam golpes a professores da rede pública de ensino aqui na capital federal. Golpe esse milionário, viu? Segura um cálculo, feita a estimativa é que eles tenham lucrado quase 4 milhões de reais desde o início de 2021, desde janeiro de 2021, aplicando golpes em professores aqui do Distrito Federal. E como é que funcionava? Infelizmente, eles ligavam, né, se passando aí pelo sindicato dos professores do DF, e falavam que esses professores precisavam receber um precatório, receber um valor a mais, né? E quem não quer receber um dinheirinho a mais num momento tão complicado como esse? Para isso, eles precisavam ligar para um núcleo de atendimento do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E aí sim, eles conseguiriam receber esse precatório. Assim que eles ligavam para essa central, uma central falsa, eles tinham que depositar um dinheiro. Assim que esses professores depositavam esses dinheiros, eles então percebiam que era um golpe, que não era central de nada, que não era núcleo jurídico de nada. Infelizmente, foram várias vítimas, a polícia teve acesso a esse esquema no final do ano passado. E durante 15 dias, para se ter ideia, Porta Nova e meus amigos, a polícia conseguiu identificar uma movimentação de mais de 150 mil reais. Bom, esses quatro homens foram presos lá em Maracanau, né, cidade do estado cearense, trazido ao Distrito Federal, e aqui vão cumprir as penas. A investigação continua para tentar identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso. Pois é, Cadengue, a gente sempre vê esse tipo de caso, né? A pessoa recebe uma ligação de alguém dizendo, olha, uma ação coletiva, seus colegas, sua categoria venceu, aí ganhou uma ação, e você tem direito a um prêmio. E aí começa a conversa, a pessoa cresce o olho, porque vê que pode ganhar um dinheiro ali, e começa a conversa, troca de informações, e nessa troca de informações surge um golpe que a pessoa depois vai descobrir, tempos depois, é sempre o que acontece. Valeu, Cadengue, pelas informações ao vivo.